E aí pessoal, chegamos então ao nosso sexto vídeo e último, aqui eu vou fechar, eu vou falar sobre não é aleatório. O que significa isso? As informações que eu vou dizendo para vocês aqui, muitas vezes a pessoa olha e não enxerga nada, porque ela vê um rosto e o rosto para ela é tudo igual, mas conforme você vai estudando as métricas faciais, você vai conseguindo diferenciar e eu quero rapidamente mostrar aqui para vocês como que eu cheguei em algumas conclusões das características faciais. Uma delas aqui, como eu já mostrei, eu até fiz uns pontinhos, dessa vez eu risquei para vocês verem. Aqui são a demarcação dos terços, que é inicialmente aqui na linha do cabelo, você faz uma linha, você faz a outra na dobrinha aqui, quando vai descer para a ponte do nariz aqui é onde acontece o pontinho também. E o outro aqui é bem abaixo do nariz, eu tenho um vídeo aqui, o objetivo é ser prático, eu tenho todos os nomes técnicos no meu canal do YouTube em vídeos lá, tá bom? E por último aqui abaixo do queixo, assim é a divisão dos terços, assim eu sei que o terço médio é o menor dos três, tá certo? Outra coisa aqui é a orelha, quando eu falo que a orelha é alta, porque o certo é a orelha que tem que encaixar dentro aqui, do terço médio. Então ela não encaixa, ela está para cima, então a orelha é alta. Outro ponto aqui, quando eu falo que a testa é fechada, porque você vê que ela se fecha aqui, olha, já quase chegando na mediação do olho. Isso poderia ser também de outra forma, poderia ser, por exemplo, assim, olha, tá? Fechado assim. Ou poderia ser fechado só com cabelinhos, assim, tá vendo? Então, só um exemplo aí para vocês identificarem. Então vamos continuando aqui, outro ponto, eu falei que essa região malar dele é muito ossuda, então aqui, olha, isso é simples, é só você olhar e você vai ver que tem esse ressalto, tanto de um lado quanto do outro. Aqui, olha, você vê que eu coloquei uma linha bem aqui, olha, horizontal, ela pega no canto interno dos olhos, tá vendo? Mas, olha, o canto externo, eles estão mais em cima. Por isso que quando eu falo que são olhos que sobem, é por causa disso, porque eles deveriam estar no início pontuando e no fim pontuando, só que o deles está para cima. Outro ponto aqui, olha, quando eu digo que a boca é uma boca grande, é porque quando eu estico uma linha vertical no canto interno da íris, a boca deveria encostar aqui e ela não encosta, tá? No máximo, encostar passando um tiquinho de nada. Nesse caso aqui, ela passa muito. Portanto, você vê aí que é uma boca grande. Aqui, olha, você vê que o nariz dele tem essa ponte larga, que é o indicativo aí de boa saúde. Aqui, quando eu falo da mandíbula, que é angulosa, porque olha só como é que você vê o ângulo nítido aqui, olha, tá vendo? E aqui o pescoço, ele pega quase que na mesma linha da mandíbula. É um pescoço muito, muito largo. Então, é muita reserva de energia. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí se você gostou, se você gostou desse formato aí de impartes. E até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar com alguém aí que possa se interessar nesse conteúdo, tá bom? Aliás, pode fazer uma pergunta visual. Aqui.